Ei, você aí mesmo, guitarrista de igreja que toca há muitos anos e por alguns motivos parou do tempo, não tá evoluindo? Você tem sofrido muito com estagnação técnica, não consegue evoluir por causa do seu trabalho, da sua rotina diária? É pai de família, tem filhos e ao fim do dia fica muito cansado? Ou quem sabe já pagou aulas com vários professores e nada foi resolvido? E sua maior vontade do mundo é quem sabe tocar um solo desse jeito? Eu tenho a solução pra você. Eu me chamo Ivan Barros e sou guitarrista, professor de música e produtor musical há mais de 15 anos. E todos esses problemas que você tem passado atualmente, eu também passei. Na verdade, algum deles eu passo até hoje. E eu resolvi pegar toda a minha experiência no mercado musical gospel e fora dele e aplicar a esse treinamento de guitarra chamado a Guitarra Definitiva. Um treinamento voltado pra você músico de igreja que quer evoluir no seu ministério de louvor, melhorar as suas habilidades técnicas para poder proporcionar o melhor pra sua igreja, pra sua música e principalmente pro nosso criador. No treinamento Guitarra Definitiva, você tem acesso a todo o conteúdo necessário pra te fazer se tornar um guitarrista ainda melhor. Então se você tá cansado de ter acesso a métodos que não te fazem evoluir de maneira alguma, aqui é o lugar. Eu te pego pela mão e te mostro o caminho das pedras pra você se tornar um guitarrista melhor. Além de tudo que eu estou te ofertando no meu treinamento, tem o mais legal, os bônus que são incríveis. No primeiro bônus, eu vou te ensinar a programar vários timbres incríveis na sua pedaleira. Mesmo que ela seja antiga ou que não dá pra tirar um som legal com ela, eu provo o contrário pra você. Nesse bônus, você vai aprender a tirar o melhor som de guitarra com o equipamento que você tem em mãos. E se você tem pedais analógicos e tem vontade de ligar na mesa de som da sua igreja e não pode usar um amplificador, eu te dou dicas matadoras pra você tirar o melhor som de guitarra usando seus pedais. Sejam eles pedais caros ou baratos, não importa, você vai tirar o melhor som de guitarra com certeza. O bônus 2 é um bônus incrível, aonde eu preparei algumas aulas voltadas pra improvisação. Então tudo que você aprendeu ao longo do treinamento, com base nas escalas e técnicas, você vai aplicar nesse bônus, utilizando todos esses conceitos na prática. E é muito bom porque você já sai improvisando seus primeiros solos depois de estudar nesse bônus. O terceiro bônus é algo surpreendente. Eu separei 25 solos incríveis como este. Onde eu trago toda a abordagem técnica desses solos. E você pode utilizar essas ideias, esses leaks, essas frases, pra aplicar os seus solos na sua igreja, no Ministério de Louvor. É isso mesmo, 25 aulas num bônus. É bom demais pra ser verdade, não? Então tá esperando o que? Venha fazer parte dessa família Guitarra Definitiva, onde eu tenho o enorme prazer de dividir um pouco do meu conhecimento com você. Porque o meu maior objetivo é te tornar um guitarrista em definitivo e te fazer um músico ainda melhor. Afinal de contas, fazemos tudo isso pro nosso Deus, pro reino. Então tá esperando o que? Vem fazer parte dessa família e será um prazer enorme pra mim poder te ajudar. A gente se vê no treinamento Guitarra Definitiva. Deus abençoe você. Até logo. Tchau. Tchau.